Notícias, a gente vai falar de um outro assunto, de um assunto mais sério. Depois a gente volta a contar para vocês aí as fofocas do momento. Mas nós vamos falar o seguinte. O que a mãe de Priscila Belfort fala sobre o desaparecimento da filha? A série Volta Priscila sobre o desaparecimento da Priscila Belfort está estreando nessa quarta-feira, dia 25, no Disney+. O desaparecimento da irmã do lutador de MMA, Vitor Belfort, completou 20 anos no início desse ano e ainda está sem solução. A nossa repórter, Ana Cristina, assistiu a série e vai contar um pouco para a gente sobre o caso. Então, Ana, seja bem-vinda. Boa tarde. Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo bom, minha linda? Ótimo. Tudo bem também. Eu, na verdade, assisti só o comecinho da série. Vão ser quatro episódios e eu vi dois. Então, ainda fiquei bem na curiosidade, assim, para saber mais do que a gente vai poder assistir, né? A série está muito bem feita. A família Belfort tinha muitas imagens de arquivo. Então, assim, tem muitas imagens da Priscila. Dela falando, dela convivendo com os familiares, sabe? O que é muito interessante até para a família de poder mostrar um outro lado da Priscila que acho que talvez o Brasil não tenha conhecido, né? Porque a mãe da Priscila fala que o desaparecido tem um estigma. E é verdade. Eu acho que era algo que eu nunca tinha pensado. E, enfim, como surgiram aí até teorias de que ela poderia ter sumido por uma dívida com tráfico, né? Que são várias teorias que existem sobre. É criado esse estigma e, às vezes, as pessoas podem diminuir o desaparecimento da pessoa devido, talvez, ela estar envolvida com algo. O que possivelmente não é o caso, porque ninguém sabe, assim, exatamente o que aconteceu com ela. Mas mesmo que fosse, né? Não diminui o sofrimento de uma família que está com um familiar desaparecido, né? E aí, então, a série deixa a gente, pelo menos até onde eu vi, muito curioso para saber, assim, o que aconteceu com ela. Porque, em resumo mesmo, a Priscila, a impressão que dá é que ela evaporou, sabe? Lá em 2004, ela saiu para almoçar, assim, no horário do almoço, e nunca mais foi vista. E depois, desde então, as pistas que surgiram levaram a lugar nenhum, assim. Tinha gente do Brasil inteiro falando assim, ah, ela está aqui em São Paulo, ah, eu vi ela aqui na Bahia. Então, não levava a lugar nenhum. Mas na coletiva de imprensa, a família dela falou, não, vocês precisam ver o resto, que vocês vão ver que é um quebra-cabeça. E parece mesmo, assim, né? Dá muita agonia, porque realmente é um sofrimento enorme você estar com o familiar desaparecido, uma pessoa que você ama, assim. Mas eu espero que ainda tenha solução. Eu assisti essa história um pouco ao vivo, né? Porque nessa época eu trabalhava na Band com a Joana, né? Que é um canto de pessoas, a gente era bem amiga, eu gostava muito dela, e ela fazia feiticeira. E aí o Vitor, sempre a gente se encontrava, essa coisa toda. Então eu acompanhei muito esse caso, né? Fiquei muito chocado. E como é que uma pessoa sai para horas do almoço, né? Parece que até ela foi encontrar o namorado e de repente desaparece do nada. É uma coisa, assim, inexplicável. Eu acho, inclusive, que é uma falha da polícia brasileira, né? É uma coisa, é uma, como dizemos, uma lacuna, né? Na história da polícia brasileira, porque tinha que descobrir o que aconteceu. Não sei se ela está viva, se ela não está viva, ou se para que esteja, né? Por causa da mãe dela, por causa do irmão, do sobrinho, mas, você vê, os sobrinhos não tiveram a chance de conhecer essa tia, né? Os filhos da Joana e do Vitor, que vieram depois, né? Então, para eles deve ser um pouco de trauma na vida da família toda, né? E fica esse buraco mesmo, sabe? Falta de explicação da polícia. Sabe, como é que uma parece, não é? Não é uma obra brasileira. Está travando um pouquinho o Leão? A gente vai continuar aqui, Oni? Pronto, voltou. Tinha travado o que você tinha falado. Eu me mexo aqui, aí trava. Gente, eu sempre acho que sou eu. Mas, é isso. Então, acontece com todos nós. E você sabe que é uma coisa... Está travando de novo, Leão. Paulinho, você pode ver com o Leão o que está acontecendo? Anny, vou seguir aqui com você. Para quem não lembra do caso, algumas pessoas não lembram, você pode fazer um resumo do que aconteceu com a Priscila? Porque tem algumas pessoas que esqueceram do caso ou que acharam que já foi solucionado, né? As pessoas não se lembram, né? Sim, ou então... Até que eram muito novas, né? E, às vezes, não acompanhou. Mas, esse ano, em janeiro, fez 20 anos que a Priscila desapareceu. Ela era servidora pública no Rio de Janeiro. Irmã do Vitor Belfort, que estava em ascensão na época. Então, foi até por isso que ganhou mais espaço na mídia, o caso. E ela tinha um namorado, saiu na hora do almoço para ir almoçar com o namorado e nunca chegou ao local do encontro combinado. E aí, na época, o celular dela estava descarregado, que seria uma forma já de tentar rastrear ela, mas não deu, né? E também, acho... Acho não. Era uma época em que tinha menos câmera, né? Não é igual hoje, assim, que, às vezes, a pessoa, só por ser irmã do Belfort, ela ia ser filmada na rua, talvez, né? Na época, não. Na época, ela era desconhecida, mesmo sendo irmã dele. E aí, em resumo, é isso. Ninguém nunca mais viu a Priscila, pelo menos ninguém conhecido. Surgiram essas teorias e a pista mais contundente que surgiu foi em 2007, três anos depois, quando uma secretária chamada Elaine assumiu que tinha participado do sequestro e do homicídio da Priscila. Só que ela indicou onde estava o corpo e não tinha corpo nenhum. Então, até hoje, não tem corpo. E depois, a polícia acabou deixando pra lá esse possível envolvimento da Elaine e outras pessoas, porque era uma pista que não deu em lugar nenhum, né? Gente, é muito estranho mesmo, assim, se você for pensar. Eu concordo com o que o Leon estava falando, né? Se não acharam a pessoa, não tem como dizer que não foi uma investigação falha, né? Porque se não acharam, falhou. E eu estava comentando na redação que assistir esses primeiros episódios dá vontade de você ir com as próprias pernas procurar a pessoa, sabe? No caso, a Priscila. Porque realmente é muito sofrido, assim. E a família também não acredita nessas hipóteses que foram levantadas, porque acredito que com o resto do documentário eles vão explicar melhor de onde saíram essas teorias de que teria envolvimento com tráfico. Segundo a mãe da Priscila falou na coletiva, ela... Isso foi um fake news que surgiu ainda na época do Orkut e começou a ser replicada. Mas eu não consegui assistir essa parte ainda. E a Priscila também já tinha apresentado alguns lapsos de memória antes de desaparecer. Mas nunca tinha sido algo tão grave assim, né? De ela sumir. Era só, assim, ela ficar um pouco esquecida. É complicado porque são muitas possibilidades, né? Desaparecimento, infinitas possibilidades. E aí eu acho... Quando o documentário vai voltar à tona esse assunto, né? E como são muitos desaparecidos no Brasil, 80 mil ao ano eles falaram na coletiva, pelo menos, caso esse caso da Priscila não seja solucionado, eu espero que seja, né? Mas a gente consegue falar sobre essa causa que afeta muitas famílias e acaba trazendo muito, muito sofrimento para quem passa por isso. Anne, ah, o Leão voltou. Eu queria falar com vocês sobre uma... Eu não diria exatamente uma tendência, até porque esses assuntos são muito sérios e muito delicados, mas eu tenho observado agora com o documentário da Priscila e também, né, com o material audiovisual sobre o caso da Elisa Samúdio, né? Que vai contar a história do assassinato dela e tal. Uma onda, digamos assim, de true crimes em que as mulheres são vítimas, né? Eu assisto muito conteúdo de true crime, eu gosto bastante e tal, mas esses casos ou são casos, né, de desaparecimento e de assassinato e tudo mais, mas acima de tudo são casos de impunidade, né? No caso da Elisa e tudo mais. E no caso da Priscila também, a mãe dela fala que a polícia não investigou como deveria, que não insistiram em conversar com os ex-namorados e tudo mais. tem essa teoria também, né, da questão ali do tráfico de drogas, enfim. Anny, você tem percebido uma tendência, né, da gente falar disso agora? Infelizmente, né, o Brasil é um prato cheio para esse tipo de conteúdo, porque o que nós mais temos aqui, infelizmente, são exemplos de feminicídio e casos famosos, né? A gente tem Praia dos Ossos, que é famosérrimo. Então, assim, é uma tendência que vem crescendo cada vez mais, né? Infelizmente, o que a gente mais tem aqui é material. São casos que eu acho que a gente nunca vai parar de ver, né, Anny? É, infelizmente, espero que, quem sabe que a gente pare, né, mas o True Crime está ganhando muito espaço, assim, de maneira geral, né, tem até uma crítica, por exemplo, no caso do Dahmer, lá nos Estados Unidos e tudo mais, mas no Brasil é o que mais tem. E eu acho que gera material pelo que você falou mesmo, da imunidade. às vezes, um documentário, ele não tem material se você não tem mais o que discutir no sentido de finalização, né? Por exemplo, aconteceu isso e as pessoas foram presas e acabou. Às vezes, o material é mais quando você ainda tem algo a ser discutido, então a pessoa ainda não foi aparecida, não foi encontrada, ou então o crime, as pessoas não foram punidas, né? A gente vê muito isso, é só você abrir o portal do UOL, né? Que a gente vai ver casos de impunidade. Nesse caso da Priscila, eu acho diferente porque desaparecimento é mais... Às vezes, a gente vê a própria família não querendo expor o caso. E quando é um caso de uma pessoa desaparecida, a família sempre vai querer expor, porque sempre vai ter essa esperança de encontrar, né? Mas essa questão de impunidade em casos de crimes com mulheres, eu não faço ideia de como a gente faz para resolver, né? Porque mesmo apertando mais a lei, o problema é mais profundo, né? Não é só uma questão de punir, mas de educação até. Perfeito, perfeito. Complicado. Pesamos o clima. Não, mas é porque é isso, né? É uma realidade. Mas é verdade. E o DOC também dá uma... Até o trailer que a gente assiste dá uma certa angústia. Principalmente para quem é mulher, porque você já pensa, infelizmente, no pior. E aí você tem a esperança da mãe, né? A mãe fala, a gente tem esperança, a gente vai encontrá-la. E torço para que encontre mesmo, porque é um caso muito angustiante, né? Enfim, sempre que a gente vê desaparecimento de mulheres, a gente já fica desesperado, enfim. E é importante a gente relembrar esse caso, porque muitas pessoas... Isso foi há 20 anos atrás, né? Então, assim, muitas pessoas não se lembram, muitas pessoas eram novas e novas pistas podem ir surgindo também. Eu acho importante isso. Esse documentário ficou quatro anos em produção, né? Então, assim, muitas informações podem ser adicionadas. Isso fica interessante. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Leão? Antes da gente se despedir da Anny? Não, eu queria dizer isso, que eu acho que é uma vergonha para a polícia brasileira nunca ter desvendado essa história, né? Eu acho que é uma mácula mesmo, uma mancha na história da polícia brasileira. Eu acho que tinha que ir a fundo, aproveitar agora o documentário para voltar ao caso e achar essa moça, ou então, pelo menos, dar um desfecho para a família, porque é um sofrimento para a família. Eu acho que no episódio mais à frente, parece que a feiticeira, a Joana Prado, fala sobre o trauma que foi para criar os filhos dela. Porque o medo, por exemplo, eles iam para a excursão de escola e ela falava, não, vocês não vão. Porque ela tinha medo do que acontecesse com os filhos, porque se aconteceu com a irmã do Vitor, por que não poderia ser alguma coisa ligada a ele, uma vingança contra ele, alguma coisa, né? Então, ela criou os filhos, com esse medo, com esse trauma. Olha que coisa terrível, né? Então, eu acho que a polícia brasileira tinha que dar uma resposta, né? Eu acho que é isso. É isso. Anny, obrigada pela sua participação. Espero que você volte aqui para a gente comentar outras coisas, enfim, outras séries e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, obrigada. Vamos assistir o DOC, gente. E qualquer informação que vocês tiverem sobre a Priscila ou sobre qualquer outra pessoa desaparecida, entre em contato. A gente sempre tem lá, né, o número de contato para você poder entrar. Tem as delegacias especializadas. Isso é muito importante para a gente, né, acalmar o coração dessas pessoas. Mas, Anny, volte sempre, viu? A porta está aberta. Um beijo, Anny. Obrigada, Anny. Agora, gente, alguém dá um... Como é o nome daquele negócio roxo que a gente usa? Faz banho? Iodo, né? Uma coisa feita com iodo, né? Como é que chama? De potássio? Não é permanganato de potássio, não? Permanganato de potássio. É isso mesmo. A gente usa, né? E aí senta assim na... Como é o nome? Na bacia. Na sua casa tem bidê? Na sua casa tem bidê? Não, não tem. Hoje em dia não faz mais bidê. Era tão bom, né, fazer o chuquinho, pra tudo, né? E não... Olha... E pra esperar que ela não teve uma panganata também, aí era bom. Não tem não. Não tem não. Bom, lembrando que na live proibidona a gente falou sobre chuca. A ginecologista que nós recebemos explicou ali, né?